Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje vamos falar sobre o Playstation. Tudo leva a crer, algumas matérias nos jornais informam que a Sony já tem uma patente para Cloud Gaming em navegador web. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Também teve matéria do jornal Enemy informando também que a Sony estaria investindo em servidores no Brasil para trazer a experiência Cloud Gaming para o Playstation. Será que a Sony vai investir em um Cloud Gaming parecido com o que é hoje o xCloud? Onde você tem acesso a uma biblioteca cheia de jogos, no caso a biblioteca do Game Pass. E você pode acessar em qualquer dispositivo esses jogos, no caso do xCloud, em qualquer dispositivo, celular Android, iPhone, navegador. E será que a Sony está trazendo o antigo Playstation Now, que agora é o Playstation Plus? Será que eles vão transformar isso também na assinatura deles? Então, trazendo o Cloud Gaming para a assinatura deles? A gente sabe que hoje existe um streaming de jogos mais voltado para jogos do Playstation 3. E que ele funciona somente no console atualmente. Hoje não tem essa possibilidade de você acessar jogos da Sony no navegador. Então, se puder deixar o like e se inscrever no canal, dá aquela força brava se está gostando do conteúdo. Hoje eu estou sem câmera aqui, porque eu estou viajando. Então, tem um jornal americano aqui informando que Cloud Gaming, baseado no browser, no navegador, para a Playstation, é provocado por uma patente da Sony. De acordo com uma nova patente, a Sony pode estar procurando entrar no reino dos jogos baseado em nuvem. Permitindo que os jogadores transmitam jogos do Playstation a partir de um simples navegador da web. Os jogos em nuvem usam a internet para conectar os jogadores a um servidor remoto, usando qualquer dispositivo conectado à web. Eliminando a necessidade de hardware ou espaço de armazenamento designado para executar ou transmitir videogames. Isso a gente já conhece, já sabe bem. Esse portal de notícia americano, então, está trazendo essa informação. Então, ele diz aqui. Aqui, Sony registrou recentemente uma nova patente para uma experiência de jogo baseado em navegador, conforme descoberto pelo Game Hunt, intitulado Browser Based Cloud Gaming. Também, esse pedido de patente descreve um sistema supostamente em desenvolvimento que permitirá aos assinantes do Playstation Plus executar o serviço e transmitir jogos em qualquer dispositivo por meio do navegador da web. Eliminando a necessidade de ter um console designado à mão durante a sessão de jogo. Isso pode permitir que os jogadores acessem jogos como o próprio God of War Ragnarok em seus laptops ou telefones celulares, ou até mesmo os transmitam diretamente em uma TV conectada à internet sem ter um PS5. Será mesmo que a Sony está entrando nesse mundo, então, e vai desenvolver esse sistema aí, né, talvez para competir, então, com o xCloud, né, da Microsoft, Xbox Cloud Gaming? Comenta aí o que você acha dessa notícia, se você acha que isso vai acontecer mesmo e como isso poderia funcionar no mundo do Playstation. Pode ver que o nosso canal é sobre Cloud Gaming, mas a gente nunca fala sobre Playstation aqui, justamente porque Playstation não tem hoje um Cloud Gaming, né, que funcione da forma que funciona realmente um Cloud Gaming, né, trazendo acessibilidade para todo mundo aonde quer que a pessoa esteja jogando. Eles informam também, né, que é uma patente e não quer dizer que a Sony vai utilizar essa patente, né, vai implantar esse sistema, mas se existe a patente é porque existe o interesse nisso, né, interesse em trazer essa solução aí. Eles informam também que não há nenhuma palavra sobre quando a Sony implementará esse novo serviço de streaming em nuvem baseado em navegador da web no Playstation Plus. Também teve uma matéria recente aí do Enemy, né, que informa que o Playstation aumenta servidores no Brasil em preparação para o streaming em nuvem. E aqui eles informam, né, que a Sony está aumentando em um esforço dedicado à capacidade dos servidores dedicado à rede do Playstation no Brasil. A movimentação acontece em preparação para a expansão do serviço por assinatura Playstation Plus no território nacional e deve culminar com a estreia do streaming via cloud a partir de 2023. Então aqui eles já afirmam, né, o The Enemy afirma que em 2023 já deve ter streaming via cloud para o Playstation Plus. E eles informam que são fontes anônimas do próprio site. Então vamos aguardar as novidades aí, né, assim que surgir alguma informação real, né, sobre da parte da Sony aí, sobre isso. Estarei trazendo aqui no canal para informar vocês como que vai funcionar caso isso venha a acontecer de fato, né. Então é isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aí, né, para fortalecer. Muito obrigado aí também, chegamos aos 3 mil inscritos. Tamo junto, valeu e até a próxima.